Oi torcedor vascaíno, seja bem-vindos ao canal, deixe o like e se inscreva e deixe seu comentário para fortalecer o canal. O Vasco da Gama teve uma semana movimentada no mercado da bola. Com o Pedro Raul apresentado oficialmente, será a vez de Patrick de Luca em breve, e o gigante negocia com alguns reforços para 2023. Um deles é Lucas Piton, lateral esquerdo de 22 anos do Corinthians. Segundo Samir Carvalho, jornalista do canal Café do Setorista, no YouTube, que cobre o alvinegro paulista, o gigante está comprando 50% dos direitos econômicos por 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual. Lembrando que esse também seria o valor da negociação por Léo Pelé. Tchau gente até o próximo vídeo.